Tudo o que viermos a ser, temos que declarar a Ele a vitória, a Ele a honra, a Ele a glória, tudo, porque sem Ele, nós não estaríamos em pé, nós não estaríamos respirando, nós não estaríamos aqui. Se você está aqui nesta noite, se você está aqui na América, saiba que foi Ele que o trouxe. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, Mas provaste teu amor por mim, as vozes de milhões de anjos, não poderiam expressar tudo o que sou, eu que vier a ser. Eu entregarei ao meu Salvador, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Pelas bênçãos sem fim, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Quero viver para ti, tua vontade de obedecer, e se algum louvor receber, Eu entregarei ao meu Salvador, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim, oh Deus. Tchau. Tchau.